A CIDADE NO BRASIL Agora o programa que saiu dos estúdios e veio pra praia Porque agora eu sou o mendigo da praia Aquele meu beijo, aquele meu beijo pra você que tá na frente de uma vitrine que tem televisão Beijo é importante Pra você que tá vendo a televisão na casa da pessoa que mora na frente da tua casa onde você pega comida Eu tô com raidade Esse programa é pra você que não tem nem casa Pra você que tá malucão Onde vai ter música Hoje a Cláudia senta, senta Cláudia vai Hoje nós vamos falar de praia e proteção Proteção pra se proteger Hoje vai ter casalamento Vamos pro quadro da roupa suja Vamos lavar a roupa suja Achei legume Larga o meu filtro Larga o meu filtro Ai! Você viu o que você parou? A polícia federal Você parou Bateu nele com as drogas Sabia que o Getúlio não tá comendo mais ninguém? Nenhuma daquela das... Negócio de praia? Aquela massa fera Agora lembra do Ulisses E agora tá com aquele caô Lembra do Ulisses da paia? Ou aquele que era... Sumiu O Dabé Santana brigou com ele Brigou Ele foi dar um mergulho e sumiu Sumiu E aí E aí E aí E aí E aí